Entregue nas mãos de Jesus Ele é nosso socorro, nos livrar de todo o mal Entregue nas mãos de Jesus, serás um vencedor Entregue nas mãos de Jesus, tudo vai dar certo Ele é nosso refúgio e fortaleza Ele é nosso socorro, nos livrar de todo o mal Entregue nas mãos de Jesus, serás um vencedor Vencerás aquele que entrega tudo nas mãos do Senhor Cuja força e esperança não está em si O Deus de Jacó é o seu protetor Vencerás aquele que se humilha nos pés de Jesus Ele não vacila, não deixa a sua cruz Por uma coroa ele vai trocar Por uma coroa ele vai trocar Por uma coroa ele vai trocar Na sua cruz Por uma coroa ele vai trocar Pegue nas mãos de Jesus, tudo vai dar certo Ele é nosso refúgio e fortaleza Ele é nosso socorro, nos livrar de todo mal Pegue nas mãos de Jesus, serás o vencedor Vencerás aquele que entrega tudo nas mãos do Senhor Cuja força e esperança não está em si O Deus de Jacó é o seu protetor Vencerás aquele que se humilha nos pés de Jesus Ele não vacila, não deixa a sua cruz Por uma coroa ele vai trocar Vencerás aquele que entrega tudo nas mãos do Senhor Cuja força e esperança não está em si O Deus de Jacó é o seu protetor Vencerás aquele que se humilha nos pés de Jesus Ele não vacila, não deixa a sua cruz Por uma coroa ele vai trocar 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 Legenda Adriana Zanotto